Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar um túnel de treinamento utilizando o programa Autodesk 3ds Max. O túnel de treinamento que nós vamos modelar nessa videoaula foi um pedido feito pelo nosso amigo Guilherme Mafessoni. Então já aproveito para deixar aqui um grande abraço para o nosso amigo Guilherme e também para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, também lá no nosso site e nas redes sociais. E aproveito para fazer aquele pedido especial. Se você ainda não nos acompanha, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Então clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender mais sobre modelagem e computação gráfica 3D. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar as informações através das referências. Vocês já sabem disso muito bem, então vamos lá no navegador e vamos fazer uma pesquisa genérica com o termo túnel para cães ou túnel de adestramento, túnel de treinamento e assim por diante. Eu encontrei várias imagens, é um objeto relativamente simples, então eu não vou salvar essas imagens no meu PC. Eu vou utilizar aqui diretamente no navegador. Aqui nas outras abas nós temos imagens maiores, então eu tenho aqui essa imagem que mostra alguns detalhes. Então todas essas informações são importantes para a gente poder modelar esse tipo de objeto. Aqui também tenho outra imagem mostrando mais detalhes desse objeto, tenho aqui outra imagem desse túnel reto e temos uma última imagem desse túnel com essa curva. Então o nosso objetivo nessa videoaula é fazer algo semelhante a isso aqui que vocês estão vendo. Seria um túnel com um objeto, um plástico de lona, mais ou menos, e esse túnel também terá movimento para que você possa posicionar esse túnel em qualquer posição. Bom, nós já vimos aqui que na ponta desse túnel, no início e no final, possui um aro, certo? Então esse aro teria que ser do tamanho que pudesse entrar um cão, por exemplo. O tamanho de um cão, tamanho médio, é de 20 a 30 centímetros, dependendo da raça, é claro. Então vou fazer esse túnel, esse buraco inicial com essa mesma medida. Vamos lá no 3ds Max, vamos abrir o programa. Para poder criar esse aro, nós vamos vir aqui no painel Create, Shape e Circle e vamos criar um círculo com um raio total de 15 centímetros. Por que 15 centímetros? Porque o tamanho total desse aro aqui no diâmetro será 30, já que o raio significa a partir do meio aqui. Então o raio é a medida do meio, o diâmetro total é 30 centímetros. Bom, além de criar esse círculo, nós vamos vir aqui no painel Modify e vamos ativar os botões Enable em Render, Enable em Viewport para visualizar a superfície desse objeto. Botão F4 para visualizar o Wide Frame. Vamos vir aqui no Thickness e vamos colocar em 0,2 para deixar bem fininho. Ou 0,3, né? Ficou muito fino aqui. 0,3 está bom. Aqui para deixarmos essa resolução melhor, nós podemos vir aqui na Interpolação. Vamos buscar aqui o menu Interpolation e vamos aumentar a quantidade aqui, por exemplo, para 22. Então isso aqui já vai deixar a resolução do nosso círculo melhor. Bom, agora eu vou criar mais uma cópia desse círculo pressionando o botão Shift, marcamos a opção Copy e temos aqui já os dois círculos, do início e do fim. O próximo objeto que vamos criar é Espiral. Observem que aqui nós temos uma forma Espiral contornando todo o túnel. Então vamos voltar a atenção lá para o 3ds Max mais uma vez. Eu vou criar aqui do lado um objeto do tipo Helix. Dentro do mesmo painel, Create Shape e Helix, vamos criar aqui a Helix do lado. Então criamos a Helix. Observem que ela já vem ativada, né? Nós temos a criação da Helix aqui, o formato Espiral. Eu vou começar alterando o número de voltas dessa Helix. Então aqui dentro dos parâmetros, vou aumentar o painel para ficar visível aqui sem o vídeo em cima, né? Então temos aqui o número de voltas. Vou colocar em 10 voltas inicialmente. Temos esse formato. Vamos maximizar a Viewport Alt W para ficar mais fácil de visualizar também. Então temos aqui a nossa primeira mola do tipo Helix. Aqui eu tenho o sentido horário e anti-horário. Vocês podem escolher o sentido que quiserem. E temos aqui o Radius. O Radius eu vou deixar em 15cm na base e 15cm no topo, para deixar o tamanho exatamente igual lá dos nossos aros iniciais. Agora a altura, eu vou definir aqui mais ou menos em uns 2 metros, tá? 2,5 metros a 3 metros mais ou menos. Vamos colocar 3 metros ou 300cm, para deixar nesse tamanho aqui. Observem que eu estou utilizando o sistema de medidas em centímetros. Para você ajustar isso, você pode vir aqui em Customize, Unit Setup e definir aqui o sistema como centímetros, o sistema métrico. Aqui em System Unit Setup, você pode deixar uma unidade equivalendo a 1cm, tá bom? Então temos aqui as medidas de centímetro. Agora vamos começar a alinhar esses objetos. Então vou pegar aqui a ferramenta Align e vou alinhar essa mola lá no nosso aro. Vamos alinhar XYZ pivô com pivô. Clicamos em OK. Então a primeira mola já foi alinhada. Pego aqui esse aro, vamos levar o aro lá para cima na direção Z. E posso deixar o aro aqui no final, como se fosse o fechamento desse objeto. Agora voltamos aqui na nossa Helix, ou pode ser até nesse objeto aqui da base, né? Que é esse círculo. Vamos converter esse círculo como Editable Spline. Então clicamos com o botão direito e Editable Spline. Vou desmarcar aqui para vocês verem que nós temos simplesmente uma linha editável agora. E vamos atachar essa linha nos demais objetos. Então pegamos aqui o Attach e atachamos na Helix e atachamos lá no último aro também. Então temos aqui os três objetos, todos eles na mesma espessura e formando essa mola gigante. Agora eu vou copiar esse objeto aqui para o lado, pressionando o botão Shift. E vamos fazer o seguinte, vamos começar removendo esse objeto aqui de baixo, esse aro. Então vamos selecionar todo o aro e deletar. Vamos selecionar a parte de cima também e deletar. E agora vamos aplicar o modificador Extrude nessa Helix. Então vamos vir aqui em Modify List, Extrude. E vamos aplicar essa extrusão aqui na nossa Helix. Quando eu aplico a extrusão, vejam que nós temos essa linha se formando aqui dentro da Helix. Agora eu posso converter essa Helix como Editable Poly. Então vamos vir aqui no nosso menu mais uma vez, Edit Poly. Vamos selecionar essa linha por completo, clicando duas vezes sobre ela. Eu clico duas vezes, vai selecionar essa linha, pode ser a de baixo ou a de cima. Vou pressionar o botão Ctrl e clicar sobre Vertex para converter a seleção em Vertex. E agora vamos mover esses Vertex para baixo. Então vamos vir aqui perto da nossa ferramenta. Vou ativar aqui o nosso Snap também, na opção Vertex. Então ativamos o botão Snap Vertex. Vamos pegar esse pontinho de Vertex aqui e vamos travar no Vertex de baixo. Agora para finalizar, vamos soldar esses Vertex, porque eles ainda não estão travados. Então vou desmarcar a opção aqui. Veja que eles não estão travados. Seleciono todos os pontos e clicamos em Weld para poder soldar os pontos. Agora eu volto mais uma vez, confiro e os pontos foram soldados. A malha do nosso objeto está flipada para dentro também. Então precisamos selecionar todo o elemento e clicar no botão Flip para poder flipar essa malha. E para finalizar, vamos recortar esse objeto no início e no fim. Observem que aqui, vamos deixar o objeto aqui mais próximo. Aqui nesse final aqui o objeto não está acompanhando. Então eu tenho que criar essa estrutura aqui no final e lá no início também. Uma forma de fazer isso mais rápida e fácil seria copiando esses objetos. Vou copiar aqui tanto para cima quanto para baixo, pressionando o botão Shift. Ativamos a nossa ferramenta Snap mais uma vez. Snap Vertex. E vamos travar os pontinhos de Vertex, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então trava aqui os pontinhos. Vamos unir os dois objetos. Perfeito. Ataxamos o objeto do meio nos demais. Então ataxamos aqui. E depois soldamos os pontos de Vertex mais uma vez. Lembrando que os pontos ficam separados quando nós unimos os objetos. Agora sim, temos essa forma bem grande aqui. Para finalizar esse modelo, vamos aplicar um modificador chamado Slice. Temos aquilo lá na letra S, modificador Slice. Ele vai aparecer bem aqui abaixo. Veja que o Slice vai recortar nessa parte de baixo. Temos essa forma aqui, recortando. Vamos fazer aqui um Remove positivo ou negativo. No nosso caso, negativo. Removemos a parte de baixo. Vou copiar esse Slice. Ou copiar e colar. No caso, para duplicar ele. Selecionamos o Slice. E vamos dar um Remove positivo. Agora pego o Slice Plane e movo para cima aqui. Até que ele fique na altura lá da nossa mola. Botão F de Front para visualizar pela vista Front. E vamos deixar aqui na altura correta. Vou deixar aqui um pouquinho antes dessa mola. Para vocês observarem. Vamos lá no recorte de baixo. E faço o mesmo procedimento. Seleciono aqui o Slice Plane de baixo. Deixa eu ver aqui por que ele não está selecionando. Agora sim. E vamos mover o Slice Plane para cima. Deixa eu ver por que ele não está movendo. Aqui eu não sei o que está acontecendo. Então vou excluir desse Slice de baixo. Vou colocar aqui um novo Slice. Mais uma vez. Ele já vai aparecer aqui embaixo. Vamos fazer um Remove negativo. Selecionamos o Slice. E descemos ele aqui até a altura da mola mais ou menos. Seria mais ou menos essa altura aqui. Um pouco antes da mola. Bom. Feito isso. Podemos aplicar agora o modificador Edit Poly. A essa mola. Vamos vir aqui nos pontinhos de Vertex. No final de cada uma dessas molas. Vamos fazer um Target Weld. Pode ser um Target aqui recuando um pouquinho. Mesmo procedimento lá na parte de baixo. Fazemos um Target Weld. Nesses dois pontos aqui. Perfeito. Selecionamos a borda. Lá na vista Front. Para a gente poder perceber. Eu vou fazer uma extrusão pressionando o botão Shift. Isso aqui vai duplicar essa borda. Vai aumentar pelo menos. Faço o mesmo procedimento na borda de cima. Pressionamos o botão Shift. E fazemos uma extrusão. E agora vamos chanfrar essa linha aqui do meio. Para chanfrar essa linha é bem simples. É só clicar duas vezes sobre ela. Vamos tirar a seleção do início e do fim dessa linha. Tiramos aqui a seleção desses dois lados. Fazemos um Chamfer Settings. E aqui no chanfro. Vamos colocar aqui as divisões um pouquinho maior. Aqui em 0,6 centímetros. E zero divisões. Para deixar nesse formato aqui. Mais ou menos aqui está bom. Depois de feito isso. Clicamos em OK. Fazemos mais um Target Weld aqui nos pontinhos. Eu vou fazer aqui um Target. Aqui nesse ponto eu vou utilizar o botão Cut. Para poder recortar aqui nessa linha. Vou recortar aqui nessa outra linha que vai ficar melhor. Perfeito. Removemos essa linha aqui com o botão Remove. Faço o mesmo procedimento aqui acima. Então vamos fazer o Target Weld no pontinho de Vertex. Botão Cut. Recortamos até a próxima linha. E removemos essa Edge aqui com o botão Remove. Depois de feito isso. Vou selecionar essa linha com um Wing. Vai selecionar todas as linhas aqui em volta do meu modelo. Seleciono a parte de cima. E a parte de baixo também. Para executar esse mesmo Ring. Vamos converter a seleção dessas Edge em polígonos. Pressionando o botão Ctrl. E clicando sobre o polígono. Vai selecionar todos os polígonos aqui. Como podemos notar. Agora vamos aplicar um Extrude Settings. Nesse Extrude. Vocês vão notar que ele vai fazer para um lado. Mas eu quero que ele faça em volta do meu modelo. Então vou trocar aqui para Local Normals. E agora reduzimos a altura aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho mais baixo. Mais ou menos isso aqui está bom. Vamos deixar aqui um pouquinho somente. Aqui está ótimo. Fazemos agora um Inset. Para poder reforçar essas bordas. Inclusive aqui no Inset. Eu vou fazer na parte do meio primeiro. Vamos tirar essa seleção de cima. Tiramos a seleção de baixo também. E agora lá na perspectiva. Botão P. Vamos fazer um Inset. Então o Inset. Vai reforçar a borda do nosso objeto. Vou deixar aqui o Inset bem pequeno. Ok. Agora sim eu seleciono novamente. A parte de baixo e a parte de cima com o Ring. Ctrl Polygon. E o novo Inset. Para poder reforçar essa borda. Agora falta um detalhe. Vamos lá no nosso modelo. E observem que a lona. Ela tem aqui uma leve distorção. Nesse modelo não fica muito aparente. Mas em outros modelos aqui. Vamos tentar encontrar. Notem que ela tem uma leve distorção. Não é 100% reta. Como acontece aqui nesse caso. Então eu vou selecionar essa Edge aqui do meio. Vamos aplicar um Ring. Para poder selecionar todo esse entorno aqui das Edds. Vamos fazer um Connect. Vou colocar aqui dois Connects espaçados. Clicamos em OK. E agora vamos reduzir o escalonamento. Na direção X e Y ao mesmo tempo. Então eu vou fazer com que ela fique mais estreita. Levemente mais estreita. Isso aqui já vai dar uma aparência lá do tubo. Bom, depois de feito isso. Podemos alinhar os dois objetos. Antes de alinhar os dois objetos. Eu vou aplicar o modificador Shell. O modificador Shell vai duplicar a malha. Vai deixar o objeto com esse efeito de dois lados. Ou espessura. Mais ou menos aqui para a gente poder entender. Vamos aplicar o Shell bem pequeno. Eu quero fazer somente o formato de uma lona. E vamos aplicar o modificador Turbo Smooth. Turbo Smooth vai suavizar o nosso modelo por completo. Aqui. Então eu tenho dois... E o site vai esquecer. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto